Aquele Cara Você é super experiente em Hearthstone Você pode e deve até buscar canais Mas que tenham Dezenas de vídeos e tutoriais E guias, porque aqui eu estou aprendendo Espero aprender junto com vocês O maior propósito de eu estar gravando coisas de Hearthstone É porque eu tenho aqui Minha conta da Battle.net Tenho os jogos e tudo mais, para não ficar só no Overwatch Comecei a me distrair com o Hearthstone Como vocês estão vendo aqui É só o Paladino Que está faltando mesmo chegar Todos os outros eu já Experimentei um pouquinho O Bruxo está no nível 10, Ladino no nível 10 Caçador 10, Druida Que foi o que eu mais gostei, por sinal Achei a melhor classe por enquanto Está no nível 10 também, Xamã 10 Guerreiro joguei um pouquinho mais 14, Sacerdote 10 E o Mago com 15, então vamos ver Vou botar aqui para buscar Vocês viram que eu ganhei só 5 partidas com Paladino ou Ladino? Agora eu não consigo nem ler na tela Vocês viram o quanto eu estou sabendo bem De cor as coisas Mas eu imaginei justamente isso que seria legal A gente começar a desbravar Hearthstone juntos E aprendendo sobre o jogo Até que é um jogo de ritmo um pouquinho mais lento Que dá para conversar um pouco mais Pensar um pouco mais Fazer um gameplay talvez até mais Mais reativo com as coisas Abrir caixas, testar os modos Ver como é que os oponentes estão jogando Você vê eu Da minha experiência do que eu vi Eu cheguei a fazer um pouquinho dos tutoriais Antes de estar gravando aqui Tem um modo para você treinar contra CPU Você pode jogar com os adversários lá Tem um nível iniciante Tem um nível mais avançado Mas eu acho que me pareceu que você ganha mais experiência Mais rápido jogando contra gente de verdade Então era Paladino no caso viu Eu subi até o nível 39 do que eu joguei até Até agora Vamos ver Esses cards aqui são com custo muito alto Bom descartar e ver se tem Os cards mais baratos de invocar de cara Sinta-se livre Se você for um jogador experiente de Hearthstone Você pode rir de mim aqui nos comentários Porque como eu falei Meu objetivo é ir cobrindo uma jornada Bem no comecinho mesmo Eu até gostei de ter começado a gravar um pouco antes Quando estava tudo no nível 1 Só me deu a ideia depois de De fazer uma Uma cobertura detalhada Então vamos ver no que que dá Isso aqui Então tá Isso é interessante É a primeira vez que eu estou gravando alguma coisa Jogando online e conversando com vocês Bom que é um jogo mais Mais calminho Dá para botar as ideias no lugar Eu estou curioso para ver O modo arena Só me atacando aqui né Botei o provocar crítico Eu podia pegar o O lacaio dele Para nada A habilidade do paladino é legal Porque ele põe um Um lacaio Um um né Então Já ficou no mesmo nível da Da fera que ele botou lá O chato é que ele tem esse ataque Com a arma dele dois dois ali Pode me dar um trabalho Não estou exatamente otimista para esse jogo Mas vamos ver Bom Vamos encher esse tabuleiro aqui Por enquanto Tá bom Acho muito bom Inclusive talvez até um pouco desbalanceado Não sei Devo estar falando besteira Mas essa moeda que você ganha Um cristal de mana Eu acho ela tão útil Tipo Eu sempre prefiro Jogar nessa ordem de ganhar essa carta Vamos ver se eu vou acabar fazendo um uso ruim dela Ou um uso bom Mas Caramba esse card aqui Tá Que card é esse Ah ok Sempre que um aliado morre Ganha Dois um Caramba Que Que atrocidade para mim Essa carta eu não Eu não tinha visto ainda Já Já comecei mal nisso aqui hein Mas tudo bem Caramba Fui completamente destruído na minha estreia Em Rockstone Vamos ver o que acontece aqui Ele já vai me dar 10 de dano ali Daqui a pouco ele Ele me mata Foi a pior partida de estreia possível Eu não tinha visto essa carta ainda Iena Carniceira Tinha que ter focado nela logo de cara É só quando Fera Aliada morre Então não é qualquer tipo de Lakaia Mas aí já invoco mais um ali Ali ó Já ficou mais forte ainda agora Bom Nesse primeiro vídeo a gente aprendeu a não subestimar A Iena Carniceira acabou Pelo menos foi um jogo bem rápido né Caramba Preciso de uma carta dessas depois Muito boa Fazer um deck cheio de Cheio de feras e Ali ó Subir um pouquinho só Vamos ver se a gente consegue ganhar a próxima E subir de nível Ser um pouquinho menos Verchaminoso do que essa primeira partida né Isso que eu ainda tava falando Não não eu gosto quando eu ganho o Cristal de Mana Que é bom que eu já posso invocar Já tava pensando 3 turnos na frente Chegou a carta que eu não conhecia Fez a limpa completamente no meu No meu tabuleiro Até agora a melhor carta que eu tinha visto Eu nem sei o nome de cor Se vocês souberem vocês comentam aí também Era uma que você basicamente Troca tudo que tá no tabuleiro Por um dragão elemental super forte lá Você embaralha todas as cartas Basicamente destrói tudo que tava lá E eu sei que era um dragão que tipo Você joga fora tudo que você tinha Coloca... Não sei se era a mesma pessoa de novo Mas tá toda muita gente jogando com o caçador aqui Mas eu sei que eu tava com trauma de De enfrentar essa carta do dragão de novo E acabei Uma hiena fazendo maior estrago ali Mas tudo bem Bom que já tem um card 1 aqui Já dá pra começar E outro 1 ali, beleza Essa aqui de mudar o ataque de um lacaio pra 1 Teria sido bom na... Naquele jogo de antes, né? Ia dar pra desfazer o estrago que a... Que a hiena tava fazendo pra cima de mim Mas voltando que eu tava falando de desbloquear o modo arena O que eu tava realmente querendo ver era a arena do Rastakam Foi quando eu comecei a jogar mais a sério Bom, não a sério que vocês estão vendo meu nível patético aqui Mas a sério a ponto de... Gastar algumas horinhas por dia jogando Me distraindo com o Hearthstone Foi a partir de quando eles anunciaram o ringue do Rastakam Eu achei legal Achei criativo também que eles fizeram na Blizzard umas propagandas com... Com Joel Santana Dando tutorial básico de Hearthstone e tudo mais Achei isso legal Eu falei, ah... Vou ver se eu dou uma intensificada aqui Tem... Tantas cartas legais Baralhos legais Coisas legais pra descobrir Esses modos ainda trancados e tal Quero ver como é que é Quero ver se é... Se é um modo ranqueado afinal, né? Como é que funciona Eu tô doido pra... Descobrir isso junto com vocês Então vamos ver A luta As armas Bom, por enquanto Pelo menos ele tá com uma... Essa fera que é super ordinária e comum Não vai puxar meu tapete Que nem ele fez com aquela hiena lá Espero Vamos ver o que ele vai botar em jogo agora Boa luta Ah! Bom, ok, esse Teve duas partidas horríveis de Hearthstone A primeira eu fui... Estompado brutalmente Nessa o cara... Sei lá porque... Desistiu em um segundo de jogo Espero que isso não esteja atrapalhando a sua diversão com esse gameplay E quem sabe com a... Com a tosqueira Tá até aumentando, né? Vamos ver Eu deixei umas cartas... Umas caixas? Melhor dizendo Umas caixas separadas pra gente abrir depois também Eu não vou saber reconhecer de cara quais são as cartas boas ou não Então... Quem sabe eu tiro alguma coisa super lendária E vou reagir da forma mais... Tanto faz como tanto fez possível Pelo menos o matchmaking dele tá bem rápido, né? Isso é uma coisa que desde o começo do Hearthstone eu tô achando Ele não demora pra achar a gente pra jogar Isso dá um ritmo bom Duelo de Uthers Vamos lá Bom, precisa de duas cartas esse aqui Esse aqui tá muito caro também Tudo bem E eu tô com a moeda que eu queria Ali ó Já tô com cinco cartas na mão Tem essa moeda Então... Eu acho tão mais benéfico você ser o segundo a jogar Mas... Vamos ver ó... Minha mão tá lotada aqui Eu no caso já vou usar a moeda agora Porque não é muito jogo usar essa carta de mudar um lacaio pra um E é bom começar a povoar o tabuleiro, né? Vamos ver se esse jogo... Se de repente a gente pode ter a primeira partida bem jogada no canal Vamos ver o que acontece Bom Como ele pega os lacais adjacentes Eu vou botar mais um desse aqui E... Eu acho que vale a pena sacrificar Porque o outro ali tinha dois de ataque, né? Então... Sacrificar um lacaio 1-1 Contra um lacaio 2-1 Eu acho que... É interessante O que ele vai fazer? Apresentando-me para o serviço Ah tá... Bom... Mais três de ataque Então... Prioridade agora é acabar com esse camarada aí Ah... Já posso causar um de dano Pronto, boa Põe mais um desse aqui E na próxima eu mando esse lobo... Loboedion do Alpha E aí dou mais um de ataque Para os adjacentes ali Apenas são todos eles com pouca vida, mas... Já vai ser o suficiente para matar esse camarada aqui, né? Ah, ele é bem chato Tem que acabar logo com ele mesmo Hum... Se vira! A luta! Acabar logo com ele A luta! Tá... Tá igual o suficiente por enquanto Como é que ele não desconecte? Essa partida tá agradável O chato é ele te provocar, né? Mas tudo bem O chato é ele te provocar, né? Vamos ver o que que ele vai fazer agora Na próxima eu vou poder lançar o... Comandante Argento Vestidas... Ok, boa jogada Caramba Apresentando alguém para o serviço Vamos lá Bem jogado Vou causar dois de dano Não vai me ajudar tanta coisa aqui Agora ser investida com o escudo divino Eu acho que vai ser o que eu vou ter que fazer mesmo Vitória ou morte Eu acho que só tem dois de vida Ainda dá pra voltar pra esse jogo Vamos lá Não tá muito favorável pra minha situação, não é? Mais um com provocada Ah, vai me congelar E se vocês quiserem ver vídeos de Blizzard bem jogados Vou deixar relacionado aqui Nos meus vídeos de Overwatch Pelo menos eu não jogo mal Então... Diferente do Hearthstone Que eu cheguei aqui Sem saber nada com nada Vamos lá Dois de dano a todos os inimigos Acho que agora vai ser jogo pra mim Basicamente é a mesma coisa que ele fez comigo Basicamente é a mesma coisa que ele fez comigo Basicamente é a mesma coisa que ele fez comigo Então tá bom Não, pode botar esse aqui no meio Apresentando-me para o serviço Não vou gastar minha carta do Do 1 de dano ainda não Ah, esse bicho é meio chato Tá, ele ganhou mais dois de pita Esse aqui não é jogo matar não Se eu matar ele vai invocar um esqueleto oito por oito Mas... Muito pesado Vamos Eu tenho uma arma Ele é só Ah Ah A luta Tá Bom, eu nunca vou atacar esse aqui Até que ele bote um... Até que ele me obrigue a isso, né? Provocar no caso Se ele não conseguir colocar provocar nele Coisa que eu acho que ele vai fazer já já Eu não vou atacar aquele ali de jeito nenhum Bom, tudo bem Não vai vir o... 7-7 Ainda fortalece os outros elementais Bom Essa era uma boa hora para usar esse aqui, eu acho Eu vou... Eu vou... Pode causar 1 de dano nesse... Matar com isso aqui... Eles nunca vão saber o que eles atingem Hum... Ok Tirou meu ataque também Ah... Chato que ele tá cheio de elementais, né? Ainda bem que a energia... Ainda bem que a energia... O ataque dele caiu para... Para um só Esse aqui se ele morrer ele vai... Ah... Cotou as faíscas ali, tudo bem Vamos ver o que dá para fazer aqui Aqui... Posso causar 3 de dano e comprar um card... É bom fazer valer esses 3 de dano, né? Fogo! Bom... Pode ir... Eu não preciso me preocupar muito não Mas as faíscas dele são elementais Então era bom eu... Eu matar, né? Eu não vou usar essa aqui ainda não Apresentando-me para o serviço Carregado e engatilhado Tirar esse aqui... Tá... Tá... Ah... Nossa, joguei mal agora Eu tinha que ter botado em jogo já Esse... Murloc... Mas tudo bem Acho que de repente ele pode encarar como... Um... Um... Vai saber... O que ele vai fazer? Ah... Ele vai descobrir um elemental Porque ele jogou um elemental no turno anterior Então tá... Bom... Pelo menos foi mais equilibrado do que eu achei que seria No começo Acho que tá dando para botar alguma resistência aqui Apresentando-me para o serviço Ok Agora é torrar aqui o tabuleiro Com tudo que eu tenho Com tudo que eu tenho, né? Com tudo que eu tenho, né? Dá mais ataque aqui para todo mundo O chato é que ele tem um bicho bem forte ali Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer O jogo está todo favorável para ele Já Ah... Perdi Ok Ok Essa era uma boa área para ter aquele card que eu falei do dragão Que limpava o tabuleiro todo e me dava um dragão... Sei lá... Doze por doze Ou alguma coisa super alta assim, mas... Mas ele já ganhou agora Vamos lá Vamos lá Oferece mais resistência, mas... Bem jogado também O cara foi... Cortês o suficiente Hellzira Ele ou ela Não sei Pode ganhar agora Eu nunca tinha... Eu não sei nem se é cortesia Vocês podem até me contar aqui também nos comentários Se era melhor eu tirar do jogo Ou se as pessoas gostam que se joga até o final Eu costumo deixar até o final mesmo, perdendo Para mim, tipo... É bom como aprendizado É bom para conhecer outros cards Então não me incomoda em nada Subiu? Subiu para o 10 Legal Já valeu para isso Tem uma partida completa Deu um nível suficiente para a gente desbloquear a arena Era o objetivo aqui Então... Vieram agora os cards básicos do paladino Legal Deu um ouro também A gente pode... Comprar uma... Um pacote Vamos ver... Está com 150 de ouro A arena agora... Está desbloqueada Forja um card rapidamente usando cards aleatórios Vamos ver... Vamos comprar um... Um pacote também, né? Já que veio ouro Vamos fazer um pouco de unboxing aqui Depois eu vou fazer um vídeo só para isso também Mas acho que para a gente pegar um pacote aqui com o dinheiro que veio Vai ser divertido Vamos lá Especialmente se o jogo não travar Beleza Carregou aqui... Rinho do Rastakam Um pacote sem... Vamos... Vamos comprar que está com 150 Beleza Vamos pegar cartas novas E aí o próximo vídeo que eu fizer de Hearthstone A gente já abre um monte de pacotinho de uma vez Vamos lá Já tem 9 do... Do Rastakam aqui Vamos abrir um agora Só para constar e dar uma olhadinha na arena Vamos ver... Eu botei o fundo de carta de Overwatch Porque como eu falei Gosto para caramba Carta rara Espírito do morto Labutadora da areia Convocação elemental Regenerar E pulo do gato Foi um pacotinho de normal, né? Só um card raro ali Tá bom Depois a gente faz um... Vocês viram que tem bastante pacote para a gente abrir Próximo vídeo de Hearthstone a gente foca só nisso Porque agora eu quero ver O arena Eu estava curioso para ver isso aí Eu fiquei meio em dúvida Se isso aí era um modo Ranqueado ou não Vamos ver Por favor Sempre boa dublagem no jogo Foge um deck de carros aleatórios E veja quanto tempo você fica na arena Eu preciso pagar Mas com a sua primeira vez É por rota da casa Nossa, eu tenho que pagar com... Com ouro mesmo, né? Então tá Ah, viu? Existe o Ladino também Por isso eu confundi com... Com o Paladino Pode ser o guerreiro Agora, escolha um card para colocar no seu deck Tá Ahn... Eu vou ter que escolher todos os cards, será? Muito caro aquele de 10, não vale a pena Vou pegar essa aqui Vamos lá Ah, eu vou montar um... É por sorteio Tá bom então Não sei muito... Ah, aqui é o custo dos cards que eu estou pegando Ok Tá bom Vamos pegar cards baratos, né? Duas bananas na minha mão Duas bananas na minha mão? Peguei pela curiosidade Eu nunca vi esse... card de banana Tá Essa aqui é boa para poder me dar uma arma também Preciso de alguns cards com custo 1 ou 2, né? Legal assim, indicador visual aqui em baixo é bem útil até Ahn... Ahn... Investida... Eu nem sei se eu tenho... Eu não tenho feras aqui, não vale a pena... Vou botar esse card da invocação de fera É melhor pegar uma fera para começar É melhor pegar uma fera para começar Dragão Então tá Ahn... Recuperar minha vida... Pode ser útil Ahn... Que... Que efeito ruim nesse aqui Se ele receber dano... Meu herói recebe 3 danos Não... Muito arriscado Apesar dele ser forte Então... Esse aqui é interessante também... Preciso de cartas com custo 1, não tá vendo? Dragões... Dragões eu aprecio... Eu estou qualquer Lacaio atingido por esse Lacares... Pode ser bom... Mais 4 de ataque para o herói... Pode ser bom também... Mais 4 de ataque para o herói... Gostei... Isso aqui me lembra o... Que eu já joguei bastante Fifa também... Tem um modo no Fifa Ultimate Team... Que é o Draft... E aí você vai completando as posições... Com... Com os cards que o jogo... Cede para você... Bem parecido com isso aqui... Então depende da sorte... E depende de você saber montar também... Um time legal... Faltam 10 cartas... Vamos lá... Provocar é sempre bom... Essa carta aqui... Que... Usaram no jogo anterior... Eu acho boa também... Me dando a todos os Lacaios... Escudo Divino... Botei bastante carta barata... É bom pegar minhas cartas caras agora também... Mais 3... Mais 3... Mais 3... Ah... Pega um bicho forte aqui... Só usar 2 de dano... Tá vindo bastante dragão... Será que é... É temático disso aqui... Né? Agora... Desafie um outro jogador da arena... E veja como... Ok... Faz o que com essa chave... Será que eu posso perder 3 vezes... Mas pelo menos uma partidinha... Para a gente inaugurar aqui... Já que a gente estrancou a arena... Vamos ver se aqui... O matchmaking é rápido... Que nem no jogar normal... Ok... Se eu perder 3 jogos... Eu perco... O deck que eu estou usando agora... Parece justo... Imagino que ele fica salvo... Não deve ter que jogar direto né... O chato tem que pagar para jogar de novo... Não sei se tem... Recompensa... Por jogar e ganhar talvez... Vamos ver... Acho que o pessoal aqui... Deve jogar melhor... Do que no... No modo de jogar... Normal... Porque aqui não tem requisito... Quer dizer... Aqui tem requisito de nível... E no outro não tem... Então... Vamos ver... Tá bom... Apesar de... Ah não... Tem minha moedinha... Eu falei tanto da moeda... Eu estou pagando pelo meu karma... De ter elogiado tanto o fato de... O quão bom é poder começar com ela... Ah... A gente já vai poder jogar... Pô... Eu peguei esse card... E ainda li errado... 3 raptores... 1... 1 para o oponente... Não é tão jogo... Por enquanto... Não gostei dessa carta... Escolhi ela... E me arrependi... Mas vamos lá... Tá... Ganha 3 de armadura... Quando morrer esse aqui... Deixa eu me dar a vida... Tá... Tá... Eu acho esse poder da Jaina... Tão bom... que você manda e causa 1 de dano, é bom pra impedir que fique muito lacaio no tabuleiro, né? Oculto até aconteceu uma ação, beleza. Eu vou matar essa aqui logo. Ah, ok, gera uma cópia. Que maravilha, belo desperdício. Pelo menos já acabou com o efeito oculto, né? Vamos ver o que são essas tais bananas aí. Aí vi duas bananas pra mão. Ah, banana é legal, dá mais um, mais um. Legal, não sabia. Devia ter pego mais um desse cara das bananas quando eu tive chance. Bom card. É a do Rastakhan já, eu acho, né? Deve ser. Pode causar 2 de dano. Mas não acho que seja tão um jogo assim também a essa altura. Restaurar 4 de vida também não é tão um jogo pra mim. Opa. Tá aqui meus dragões. Mas ninguém é em jogo, então... Não. Não vou botar 3 Raptors ali pra ficar sendo fuzilado por tudo. Ah, ganhou mais 4? Tá. Tinha que ter acabado com ele logo. Bom, eu vou ganhar 5 de armadura porque tem dragão na mão, então... Já é alguma coisa. Eu vejo que tá com cartas muito boas ali já. Tipo, eu não tô com muita esperança com nada aqui. Eu só gosto do fato de que eu tô... Podendo colocar armadura depois de armadura pra mim, então... Se a luta demorar, até que é bom, mas... Ali, já vai gerar um efeito bom agora. Tá. Tem que acabar logo com ele. Vamos de dano a todos os lacaios. Esse aqui tá com furtividade, não dá pra fazer nada ainda. Vamos lá. Agora... Eu posso me deixar... 5, 5. Acho que dá pra combinar, né? Se ele me atacar, pelo menos ele morre. Acho que esse efeito foi permanente. Muito bom esse card do baú ali. Pelo menos vai me atacar com o baú agora? Ou não? Bom, acabou a furtividade. É bom me dar um pouco de vida. Mas... Até rapidez tem que provocar. Pode ser. Pode acabar com ele. Pode acabar com ele. E pode acabar com ele também. Acho que vai ter todo mundo cartas boas aqui, né? Porque já que... Era no sorteio com... Imagino que venha só opções boas de deck pra todo mundo. Bom, certamente tá mais empolgante do que as partidas normais. Vai reduzir o custo da arma. Certo. Pode me dar essa arma, então. Então... Nenhum deles tem investido, né? Bom... Ele tem que provocar, o que é bom. Vou matar essa aqui também. Pode matar essa aqui. Atacar um pouco ela também. Tá bom. Acho que eu não tomei a melhor decisão, não. Eu só vi que o tempo tava acabando. Joguei ali. Então... Como eu falei, isso não é um canal ainda de alto nível em... Em Hearthstone. Quem sabe um dia. Que porcaria. Nossa, o Lacaiz é adjacente também. Que porcaria. Que porcaria. Tá bom. Vamos lá. Tem que me dar armadura de qualquer jeito. Provocar. Eu vou atacar de todo modo pra... Os dois causam 4 de dano. Espero sobreviver a isso. Mas acho que minha derrota tá se aproximando rápido. Tá bom. Provocar. 5 de dano entre todos os inimigos. Se chegar os 5 em mim... Tá. Já espalhei um pouquinho. Foi por pouco. Foi por pouco. Vamos lá. Armadura urgente aqui. Ah, é. Ele tem que provocar. Que maravilha. Ah, eu posso me dar 4 de vida, né? Isso é bom. Um de dano a todos os lacaios. Se isso envolver os lacaios dele... E eu acho que sim. É, ok. Menos mal. Tá bom. Isso aqui não foi ruim, não. Agora eu vou atacar nele que eu tenho outro com provocar e tentar. Vamos lá. Tentando ganhar uma sobrevida. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Minha derrota está chegando. Minha derrota está chegando. Ok. Por pouco. Vou me dar uma armadura. Vamos lá. Nossa. Eu não deveria ter feito isso. Eu vou aqui Dragonite 1-1 até seu lado. Não sei porque não tem provocar. Então eu tinha que fazer isso sim. Esse aqui tem provocar. Então tá. Bom card. Bom card. Mas. 8 de vida. Ele tem exatamente 8. Para me causar de dano ali. 2, 2, 4. Vamos lá. Já foi impressionante só ter feito essa limpa no tabuleiro. Ele tem 3 de dano para lá. Eu tenho 5 de vida. Vamos botar esse aqui. Esse card é bom. Esse card é bom. Será que temos um Junker? Citando o Paulo Antunes da ESPN. Não tem quase nada de vida. Ah. Não botou card. Tá. Isso foi calculado. Tá bom. Agora se eu tiver alguma coisa para me dar dano. Eu estou com 3 de vida. É a hora de começar a matar aqui. Ah ok. Vou morrer. Mas já tirou o provocar aqui. O que eu tenho? Ele está ferido. Ah não. Eu achei que eu ia me dar aquilo. Eu joguei mal de novo. Qual é o efeito desse aqui? Um card. O Cavaleiro da Morte. Aleatório. Só não. Esse aqui eu vou ter que matar de todo jeito. Senão ele vai ficar mexendo no saco. Eu vou me dar mais ataque. Pode botar isso aqui com investida. E pronto. Calma aí. Ataca. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E beleza. Deu tempo. Pensei demais aqui. Estou com 3 de vida. Não. Ele vai ganhar agora. Eu joguei mal. Pode me atacar com isso aqui de 2. Eu joguei muito mal agora. Sob pressão. Vamos ver se notou o que vai acontecer. Dobrou o ataque desse Lacaio. Ninguém aqui tem que provocar. Ah. Perdi. Perdi porque eu vi mal. Eu deveria ter matado esse Lacaio aqui de todo modo. Bem jogado. Bem jogado. E o meu jogo foi um fiasco. Mas tudo bem. Foi divertido. Não foi eu me divertir jogando isso aqui. Gostei desse modo. Bom que ele deu um nívelzinho também. Esse deck aqui tinha salvação. E eu acho que dava para ter voltado para esse jogo. Com um pouquinho mais de cuidado. E pensando um pouquinho melhor. Tendo um pouquinho mais de experiência. Acho que dava para ter tido um resultado melhor. Mas eu me diverti com esse vídeo. Eu me diverti com esse modo. Se você gostou de me ver passando vergonha no Hearthstone. Com uma sequência incrível de 100% derrotas em todos os jogos. Não esqueça de deixar um joinha. Deixa um comentário. Falando o que você quer ver. Se você gostou de Hearthstone. Se você quer ver mais Hearthstone. Eu pretendo fazer ainda um vídeo com... Ok. Pelo menos tem mais duas partidas que eu posso perder aqui. Isso é bom. Isso é bom. Mas eu pretendo fazer um vídeo desbloqueando a taverna. Que está aqui levando para o nível 20 um dos personagens. Pretendo abrir esses pacotinhos todos que estão aqui. Quem sabe comprar mais pacotinhos ainda. Então eu estou aberto a sugestões. Como falei, o mundo de Hearthstone está só começando aqui no canal. Então eu aprecio bastante o feedback de vocês. Não esquece de registrar o que você achou disso aqui tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu pessoal. Aquele abraço. E até a próxima. Tchau.